Música Tudo beleza com vocês pessoal? Seja bem-vindo ao canal JM Soluções Para esse vídeo de hoje eu estou aqui na minha oficina Com esse multiprocessador da Filco Para você que é técnico Ou para você que tem um multiprocessador desse aí Totalmente parado, totalmente inoperante É muito importante estar assistindo esse vídeo Que nesse vídeo a gente vai estar desmontando ele Vou ensinar a como estar eliminando essa chave aqui Caso você precise, vou estar ensinando a fazer os testes nela também Vou estar ensinando a estar fazendo os testes no interruptor dela Ou estar ensinando a fazer ligações diretas também Caso você não tenha ele no momento e precisa do seu multiprocessador Vamos estar fazendo teste na bobina, teste no induzido Ou seja, vamos estar vendo todas as possibilidades Que possa impedir um multiprocessador desse daqui de estar funcionando Independente do modelo, gente Esses multiprocessadores da Filco São praticamente idênticos às ligações elétricas deles Ok? Então, só lembrando se você ainda não é inscrito no canal Clica no botãozinho logo abaixo Se inscreva Ativa o sino de notificações logo do lado E deixa marcada a opção todos Para você não estar perdendo nenhuma novidade Que a gente posta toda semana aqui no canal E para você não se esquecer, já vai logo abaixo E já deixa o seu joinha Que isso é muito importante Para estar ajudando o canal Para a gente estar toda semana aí Postando muitos vídeos aí Para estar ajudando vocês Ok? Então, vamos lá então Ó, primeiramente Esse daqui A cliente deixou aqui para mim Eu vou estar mostrando aqui para você Deixa eu alimentar ele aqui Diz que ele não está funcionando Não está dando nem um sinal Esse daqui eu vou estar usando ele Para a gente estar desmontando E estar fazendo todos os testes Mas ele não está com defeito Aqui na parte elétrica dele O que que aconteceu? Eu acredito que deve ter quebrado dela lá Porque esses multiprocessadores em geral Eles têm um ressalto no copo Que é aonde aciona aqui essa trava Tá vendo? Todos eles Têm essas duas travas aqui Que ela é acionada Quando coloca o copo Por isso que ele só funciona Quando está com o copo Quando você coloca o copo Aquele ressalto do copo Ele abaixa aqui É aonde faz ele funcionar Vou deixar ele aqui na posição ligada Ele não liga Para vocês verem Se eu vir aqui e abaixar o ressalto Normalmente Tanto esse daqui do processador Quanto esse daqui do liquidificador Esse daqui está aqui Ele tem dois ressaltos Mas quando você abaixa Ele abaixa os dois juntos Independente Então Provavelmente Eu estou esperando ela vir aqui Com certeza deve ter quebrado Às vezes ela usou no liquidificador Deve ter quebrado o ressalto Esse daqui não é o copo dele Mas é um ressalto parecido com esse Está vendo Que tem no copo Que quando você encaixa o copo Ele encaixa aqui por baixo E aperta Essa trava Aqui Trava de proteção E aperta Essa trava aqui Para Ele funcionar Ou seja Se quebrar esse ressalto Ele não funciona Com certeza foi o caso Desse daqui Então atenção aí Para você que é dona de casa Primeiramente Quando tem o multiprocessador Você colocar o copo Não dá nenhum sinal Verifica se ele não está Com a travinha do copo dele Quebrada Primeiramente Antes de tentar Desmontar Tá Você pode vir aqui Fazer Ou pode Acontece muito também Dele quebrar Esse ressalto aqui Acontece dele quebrado Aí você coloca o copo E não aciona Aí você tem a possibilidade De estar fazendo a troca Isso daqui você só encontra Pelo mercado livre Você compra Ela completinha assim Desse jeitinho Que está aqui Ou você pode estar Eliminando ela também Daqui a pouco Nós vai ver A gente vai estar Desmontando aqui Vai estar ensinando A fazer o teste Nessa trave E vai ver também Como que elimina Ela Porque a maioria Do pessoal Tem grande dificuldade Por causa da quantidade De fio que ela tem Fica um pouquinho perdida A gente vai estar Explicando aí O esquema elétrico A instalação elétrica Que é feita nela Aqui De forma bem simples Para vocês Entenderem Ok Então vamos lá Vamos desmontar Esse danado Aqui E esse daqui Esse daqui Para a felicidade Da cliente Não está com defeito Na parte elétrica Ok Mas vamos usar ele Aqui para estar Explicando para vocês Ó Vamos retirar Esses quatro parafusos Aqui do fundo Para a gente ter acesso Aqui a parte elétrica Ok Beleza Depois de retirar Os quatro parafusos Só vim aqui Puxar Que ele só é Encaixado Ok Aqui já estamos Com acesso A interruptor Motor E chave dele Ou seja A instalação dele Completa Eu vou retirar Tudo aqui fora Para ficar Mais claro Para vocês Ok Mas se você Precisar fazer Um teste Aqui no interruptor Ou um teste Aqui na chave Nem precisa De você estar tirando Beleza Só vou tirar Para Para ficar melhor E também Para vocês Verem também Como que desmonta Para não ficar Nenhuma dúvida Primeiramente Primeiramente Vou retirar O interruptor Dele Então Se você Precisar Fazer A substituição Do interruptor Também você Encontra Também pelo Mercado Livre Ok Se precisar Fazer Substituição Já vou mostrar Para vocês Como que tira Agora E a gente Já vai testar Ele E mostrar Para vocês Primeiramente Começando Pelo interruptor Como que vocês Faz o teste Para saber Se ele Está queimado Ou não E como que Se você quiser Fazer uma ligação Direta Você pode fazer Daqui a pouco A gente vai ver Também a desvantagem De estar fazendo isso Para retirar O interruptor Pega uma chave Fininha E faz Uma alavanca Por aqui Que ele tem Uma travinha Deixa eu só tirar Isso daqui Para mostrar Para vocês Está vendo Ele tem Uma travinha Pequenininha Então você tem Que fazer Uma alavanca Para Estar Retirando Ela Está vendo Alavanca Um lado E depois Vamos lá Para o outro Prontinho Já Retirou Agora O que resta Aqui tem Que retirar Esses dois Parafusos Aqui Tudo parafuso Philips Tá galera Com uma chave Philips Média Aqui Você consegue Trabalhar Com ele Aqui Normalmente Ok Sempre Sempre Vê A posição Que está O interruptor Para depois Na hora De montar Não Não colocar Ele virado Também Não tem Nem possibilidade De estar Colocando Virado Vendo Se colocar Virado Ele não Vai nem Encaixar Vamos Vamos Retirar Aqui Esses dois Parafusos Beleza Retiramos Os dois Parafusos Dele Aqui Agora Só Só puxar Que ele Já Venha Ok Tá vendo Aqui está A parte dele Vou deixar Os dois Parafusos Aqui Junto Para depois Na hora De montar Não Acabar Se perdendo Beleza Já Retiramos Ele Aqui Esse Interruptor Qual é o teste Que você faz Nele Vamos colocar O botão Aqui Para ficar Mais Fácil Esse botão Ele só Encaixa Nenhuma Posição Ok Ele é Encaixado Dessa Forma Aqui Deixa eu focar Aqui Para vocês Tá vendo Olha lá Dessa forma Aqui ele é Encaixado Tá vendo Que ele tem Um ladinho Que é mais Mais estreito Um é mais Grande O outro Mais estreito É no formato Que ele encaixa Perfeito Tá vendo Se você colocar Assim Ao contrário Ele não vai Encaixar Então Ele é Encaixado Assim Aqui Ele já está Encaixado Velocidade 1 Velocidade 2 E posição Desligada Ok Aqui é o pulso Dele Para trás Então Para você Testar o interruptor Dele É bem simples Vamos pegar Aqui o multímetro Colocar Aqui na escala Aqui na escala De teste De continuidade É a escala Do Bip Ok Se dá continuidade Ele vai Bipar Se não passar Continuidade Ele não Bipa Então O que a gente Precisa saber Aqui A gente Tem Esse fio Aqui Que vem Da nossa Tomadinha Da tomadinha Dele O fio Que vem Da tomada Dele Que é o fio É um fio Azul E o fio Marrom O fio Azul Ele passa Aqui pela Trava de Segurança Dele Então O que interessa Para nós Para estar Fazendo o teste Aqui Primeiramente A gente Está no Interruptor Ok Depois a gente Vai ver As outras Possibilidades Que pode Fazer Ele não Funcionar Vamos ver Se ele Não está Funcionando Você deve Vim aqui Como Esse fio Marrom Aqui É o que Vem aqui Da nossa Rede Ele é O fio De entrada Aqui Do interruptor Ou seja Se você Coloca ele Na velocidade 1 Vamos mudar Aqui Velocidade 1 Esse fio Marrom Ele tem Que passar Continuidade Aqui Para o fio Preto Ou seja O multímetro Tem que Apitar Nesses Dois Fios Aqui No fio Preto E a outra No fio Marrom Apitou Normal Vou colocar Aqui mais Perto Para vocês Verem Preto Com marrom Apitou Normal Isso quer dizer Que a velocidade 1 Do nosso Interruptor Está Belezinha Se eu Desligar Ele não Apita Desliguei Peraí Não está Na posição Desligada Aqui Desliguei Ele Aqui Se eu Desligar Ele não Apita Não Apita Agora Vou desligar Colocar Na velocidade 1 Velocidade 1 Vamos lá Que é o fio Preto Ok E Vamos colocar Agora na velocidade 2 Que é o marrom Com esse fio Cinza Aqui Aqui Que são os fios De entrada Do motor Colocou Aqui Se eu não Mexer no interruptor Ele não Dá sinal Nenhum Agora vamos Lá Colocar Vamos colocar Na 3 2 Toca Agora deve Apitar Aqui Marrom Com esse Cinza O cinza É a velocidade Alta Ok Beleza Esse Esse É o teste Que você Faz Para saber Se o teu Interruptor Está ok Beleza Para quando Seu multiprocessador Não liga Primeiro lugar Que você Vem É no Interruptor Lógico Que o primeiro De tudo Antes de Desmontar Ele Igual Eu mencionei Para vocês Lá em cima Ver Se aquela Travinha Do copo De vocês Que aciona Essa chave Que não Está quebrada Para não Precisar De você Desmontar Ele inteiro E o defeito Ser lá No copo Que é o caso Que provavelmente Está esse Daqui Então Esse interruptor Aqui Está Belezinha Posição Desligada Agora Por acaso Se o teu Interruptor Deu Defeito E você Não tem Ele aí No momento Para substituir Se você Vai pedir No Mercado Livre A gente Sabe Acaba Demorando Um pouquinho Para chegar E você Necessita Precisa Muito Do teu Multiprocessador O que Que você Pode Fazer Você Pode Ligar Ela Direto Você Vem Aqui Você Escolhe A velocidade Que você Quer Esse fio Que vem Da rede É o fio Comum Aqui Do interruptor Ou seja Se você Quer A velocidade Baixa Você Vai Cortar Esse Fio Aqui E cortar Esse Fio Preto E Emendar Os Dois Ok Nisso Quando você Colocar Na tomada Ele Já Vai Funcionar Direto Na velocidade Baixa Só Na baixa A desvantagem De você Ligar Direto É isso Você Só Pode Escolher Uma Velocidade Se Você Se Interessa Em Ligar Ele Na Velocidade Alta Mesma Coisa Sempre Usando O fio Que Vem Da Rede O fio Marrom Você Vai Cortar Ele E Cortar Esse Cinza Aqui E Emendar Os Dois Ok Aí Fez Isso Daqui Pode Até Tirar Interruptor Fora Lógico É bom Deixar Ele Ali Senão Fica Aquele Buraco Ali Só Emendar Emendou O marrom Com Esse Cinza Velocidade Alta Emendou O marrom Com Esse Preto Velocidade Baixa Ok Com Certeza Funciona Normalmente A desvantagem É que você Vai Colocar Na tomada Se Só Tem Que Ter Cuidado Para Essa Parte Sempre Quando for Pando a tomada Já deixar O copo No jeito Coloca A tampa Certinho Porque Se tiver Sem a Tampa Com certeza Que aquele Arranque Que vai Dar Na Velocidade Alta Vai Subir O líquido Lá Em cima Acaba Espirrando Mohando Tudo Sua Cozinha Beleza Mas Dá Sim Para ir Usando Ele Ligado Direto Normalmente Não Tem Perigo De Estragar Outras Peças Ele Vai Funcionar Normalmente Aí Quando Você Conseguir Interruptor Você Vem E Substitua Ok Quando For Fazer O Teste Você Ligar Direto Fazer O Teste Sempre Coloca Na Tomada Tira Todos Os Fios De Perto Da Vem Tua Mão Também Ok Porque Esse Daqui Pode Cortar Se Pegar Na Tua Mão Se Você Colocar Na Tomada Para Testar E Deixar A Mão Aqui Por Perto Beleza Então Está Aqui A Primeira Possibilidade O Interruptor Então Vamos Aqui Agora Para Próxima Vamos Retirar A Chave E Já Retirar O Motor Aqui Junto Para Retirar Essa Chave Ela Tem Dois Parafusos Que Segura Ela Essa Trava De Segurança Essa Trava De Segurança Ela Vai Duas Micro Chaves Dentro Dela A A Gente Já Vai Entender Certinho Esse Esquema De Ligação E Como Que A Gente Consegue Eliminar Ela Vamos Lá Vamos Retirar Os Dois Parafusos Aqui Beleza Retirar Os Outro Ok Retirado Os Dois Parafusos Ela Já Solta Já Está Aqui Na Mão Para Vocês Vê Deixar Os Dois Parafusos Dela Aqui Para Não Precisar De Você Retirar O Motor Fora Como Que Você Pode Fazer O Teste Nessa Chave Aqui Você Pode Ver Que O Fio De Entrada Dela O Fio Comum Da Chave O Fio De Entrada Da Rede Que É O Que Vem Da Nossa Tomadinha É Esse Fio Azul Eu Vou Retirar O Motor Aqui Para Ficar Mais Fácil Mas Para Vocês Fazer O Teste Na Chave De Vocês Não Tem Necessidade De Retirar O Motor Tanto Que A Chave Você Já Consegue Fazer Deixa Eu Retirar Aqui Para Vocês Entenderem Sempre Marcar A Posição Que Ele Está Deixa Eu Só Ver Aqui Seu Deixa Eu Só Fazer Um Risco Aqui Então Esse Risco Que Eu Estou Fazendo Aqui É Que Eu Saber Que Aqui É Do Rumo Da Trava Ok Para Eu Não Colocar Invertido Para A Ficar Tudo É Tudo Com Possibilidade De Estar Pegando Aqui Na Hélice Então É Importante Sempre Marcar A Posição Certinha Pronto Agora Vamos Retirar Esses Três Parafusos Para A Gente Retirar Ele Fora Aqui Ok Já Retiramos Três Parafusos Só Puxar Aqui Ele Já Vem Ok Já Estamos Com ele Na Mão Já Nesse Vídeo De Hoje A Gente Vai Dar Mais Énfase Aqui Na Parte Elétrica Dele Tá Futuramente Eu Vou Fazer Um Vídeo Onde Eu Vou Abrir Essa Parte Aqui Aqui É Cheio De Engrenagem Também Pode Acontecer De Roçar Onde O sintoma É Onde Ele Funciona Normal Mas Não Tem Força Ou Seja Fica Raspando A Engrenagem Ali Embaixo Para Trocar Esse Arraste Aqui A Gente Já Sabe Que Não Precisa Também Estar Desmontando Ele Você Prende Aqui Por Baixo Alguma Chave De Fenda E Solta Ele Aqui Por Cima No Sentido Apertando Você Desrosqueia Ele Ok Que Ele É Rosca Ao Para Quando Ele Não Dá Nem Sinal Lá Pela Parte De Cima Mesmo Antes De Retirar O Motor Igual Eu Fiz Aqui Você Faz O Teste Para Saber Se Não É O Teu Carvão Que Acabou Está No Final Ou Se Ele Acontece De Grudar Aqui No Suporte Esquentar Demais E Grudar E Aí Ele Vai Gastando Gastando Aí Ele Se Afasta Do Induzido E Não Entra Em Contato Então É Muito Importante Você Depois De Verificar O Interruptor Vem Aqui E Ver Se Seu Carvão Está Entrando Em Contato Com Induzido O Que Você Faz Coloca Uma Ponta Do Multímetro De Tá Tá Entrando Em Contato Com Coletor Do Induzido Normalmente Ok Porque É O Induzido Que Conduz A Continuidade De Um Carvão Para Outro Se Você Fazer Isso E Ele O Multímetro Ali Não Apitar Como Ele Está Fazendo Ali Você Pode Verificar Que Em Algum Dos Carvão Não Está Entrando Em Contato Com Induzido Aí Tem Que Ver Se Ele Está Pequenino Limpa Substituir Ou Se Ele Está Grudado Beleza Sempre Também Faça Um Teste Visual No Teu Induzido Se A Lâmina Dele Está Tudo Beleza Coloca Ele Para Funcionar Logicamente Que Não Precisa Estar Tirando Ele Aqui Na Mão E Verifica Se Não Está Faiscando Demais Se Estivesse Saindo Aquele Pipoco Faiscando Demais Aqui É Porque O Teu Induzido Está Em Curto Não Pode Ter Nenhuma Lâmina Levantada Deixa eu Só Pegar Um Induzido De Um Outro Multiprocessador Só Para Vocês Verem Como Que Acontece Com A Lâmina Quando Ele Estoura Para Vocês Verem Esse Daqui É Um Induzido Que Levantou A Lâmina Bagassou Tudo Olha Para Vocês Verem A Situação Está Vendo O Induzido Assim Mais Visualmente Você Consegue Fazer Uma Inspeção Nele É Um Induzido Que Já Era Só Trocando Regaçou Com a Lâmina Dele Do Coletor Dele É Um Induzido Que Não Tem Mais Como Usar Ok Então Vamos Aqui Agora Para Trava Dele Ó Essa Trava Dele Aqui Vou Pegar Por Essa Daqui Que Já Está Solta Aqui Vamos Pegar Aqui Para A Gente Entender Ó Tem Esse Fio Comum Aqui Ó Que É Esse Fio Azul Mais Clarinho Aqui Ó Que É O Fio Que Vem Da Nossa Tomadinha Aqui O Fio Da Da Rede É Esse Daqui Ele Entra No Meio Ó Aqui Deixa Eu Só Abrir Aqui Para Vocês Para Ficar Mais Fácil Se Precisar Desmontar Você Puxa Para Acá E Tira Aquela Molinha Ali Depois A Gente Coloca A Gente Está Explicando Para Vocês Ó Como Eu Falei Para Vocês Não Tem Como Substituir Essas Duas Microchave Aqui Que Pode Ver Que Ela É Colada É Passada Alguma Coisa Quente Aqui Por Sim Não É Parafusada Nada Ou Seja Você Só Compra Ela Completa Mesmo Ó O Fio Azul Que É O Fio Que Vem Aqui Da Rede Ele Entra Aqui No Meio Ele Entra Aqui No Pino Do Meio Dessa Microchave Quando Essa Microchave Aqui Ó Vamos Ver Aqui Só Pegar Aqui Uma Ponta Do Multímetro Ó Quando Essa Microchave É Acionada Esse Fio Azul Tem Que Passar Continuidade Para Esse Se Não Passar É Porque A tua Chave Não Está Funcionando Ok Beleza Daqui a pouco Eu vou mostrar Para vocês Como Que A gente Elimina Ela Se Acaso Vocês Não Tiver Ó Vou Colocar Aqui O Acionador Aqui Novamente Só Para A gente Conseguir Acionar Ela Aqui Para A gente Fazer O Teste Então Como Eu mostrei Para Vocês Esse Fio Azul Deve Passar Continuidade Para Esse Esse Ressalto Aqui Que Aciona As Micro Chaves Para Baixo Só Colocar Lá No Furo Apertar E Encaixar Ele Aqui Beleza Já Está Perfeitamente No Lugar Então Vamos Ver Vamos Pegar Aqui Está Lá Fio Azul Com Fio Azul Claro Que É O De Entrada Que É O Fio Comum Da Chave O Fio Que Vem Da Rede Apertou Passando Continuidade Normal De Um Azul Para O Outro Aqui É A Entrada Dela Quando Ela É Acionada Ok Então Está Funcionando Beleza Por Que Esse Fio Azul Tem Que Passar Continuidade Para Esse Vamos Ver Aqui O Por Que Ó Esse Fio Azul Aqui Esse Fio Azul Que Vem Da Rede Ele Vem Aqui Quando a Microchave É Acionada Ele Passa Continuidade Para Esse Por Que Porque Esse Fio Azul Ele É O Fio De Entrada Dessa Bobina Aqui Ele É O Fio De Entrada E O Fio De Saída Dessa Bobina É Esse Fio Marrom Mas Esse Fio Marrom Em vez De ele Vim Direto Para O Carvão Ele Vem Direto Aqui Para Essa Microchave E É Essa Microchave Quando Ela Desaciona Porque Essa Daqui Ela Fica Sempre Pressionada Quando Você Aperta Aqui Ela Libera Ela Desaciona Quando Ela Desaciona Esse Fio Marrom Ele Passa Continuidade Direto Aqui Para Esse Fio Vermelho Direto Para Esse Fio Vermelho Na Onde Esse Fio Vermelho Já É Feito Uma Ponte Direta Aqui Ele Está Junto Com Esse Fio Amarelo Onde Esse Fio Amarelo Vem Direto Aqui Para Carvão Ou Se Se Você Não Prestar Atenção Você Pensa Que Esse Fio Amarelo Que Vem Direto Para Carvão Ele Não Passa Pela Bobina Mas Ele Passa Pela Bobina Sim Ou Seja Fio Azul Fio De Entrada Fio Marrom Fio De Saída Fio Marrom Que É O Fio De Saída Da Bobina A Saída Da Bobina Passa Aqui Para Esse Vermelho Onde Esse Vermelho Está Vamos Ver O Teste Aqui Então Esse Fio Marrom Aqui Ele Tem Que Passar Continuidade Para Esse Fio Vermelho Esse Fio Vermelho Aqui Do Meio Que É Esse Daqui Não Precisa Fazer Teste Nenhum Com Ele Daqui A Pouco A Gente Vai Entender Por Que Não Tem Precisão Então Vamos Pegar Aqui Com Esse Daqui Vamos Apertar Aqui E O Multímetro Tem Que Apitar Quando Apertar Apitou Ok Quando A microchave É Desacionada Normalmente O Fio Marrom Está Passando Continuidade Para Esse Fio Vermelho Aqui Onde Leva Continuidade Para O Fio Amarelo Sobe Direto Lá Para O Carvão Para Entrada Aqui Do Carvão Beleza Então O Teste Que Você Faz Nela É Isso Quando Aperta Aqui Apertou Aqui Fio Marrom Tem que Passar Continuidade Para Esse Fio Vermelho E Apertou Aqui Esse Fio Esses Dois Fio Azul Azul Claro E Escuro Tem que Passar Continuidade Um Para O Outro O Teste Que Você Faz Nessa Chave É Isso Se Ela Fez Isso Daqui É Porque Tua Chave Está Ok Se Ela Não Fazer É Porque A tua Microchave Perdeu O Contato Eu Só Vou Repassar Novamente De Novo Essa Parte Aqui É Para Ficar Bem Claro Que Às Esse Fio Vermelho Aqui Que É O Fio Que Vai No Pino Do Meio Da Micro Deixa Eu Desmontar Isso Daqui Para Eu Ir Mostrando Ali Vou Desmontar Essa Para Não Ficar Nenhuma Duda Eu Vou Mostrando Aqui Na Micro E Ali Está Vendo Esse Fio Vermelho Que Vai Aqui No Meio Esse Fio Esse Fio Aqui Eu Nem Sei Por Que Ele Fica Aqui Nessa Posição Ele Não Tem Utilidade Nenhuma Porque Você Pode Ver Que Ele Vem Aqui Esse Fio Do Meio Ele Vem Aqui Ele Vem Aqui Nessa Bobina Mas A Entrada Dessas Bobinas São Esses Dois Fios Que Vem Do Interruptor Ou Seja O Preto A Velocidade Baixa E O Branco Esse Branquinho Aqui Aquela Eu Tinha Falado Cinza Mas Na Verdade Ele Um Fio Branquinho E O Branquinho A Velocidade Alta Dela Esses Daqui São Fio De Entrada E Aqui Já É O Fio De Saída Então Esse Daqui Não Precisava Nem Passar Por Esse Interruptor Aqui Não Tinha Precisão Aqui Ele Não Tem Função Nenhuma Ok Tanto Que Para Você Ver Se A Tua Bobina Não Está Aberta Você Pode Pegar Aqui Vamos Pegar Aqui Essa Bobina Que Está Aqui Está Vendo Aqui Está O Fio Vermelho Que É Esse Daqui Que Está Vindo Aqui Do Carvão E Aqui Está Os Dois Fios Do Que Vem Do Interruptor O Preto E O Branco Que A Velocidade Baixa E A Velocidade Alta Então Tem Que Apitar Nos Dois Se Não Apitar Nos Dois Pode Acontecer A Bobina Está Aberta Em Algum Ponto Ok Vamos Ver Aqui A Pitone Um E A Pitone Outra Ok Aí Esse Daqui Que É O Que Vem Da Parte Do Meio Dessa Microchava Não Tem Precisão Que Ele Já É Emendado Direto Aqui Não Precisa Fazer Teste Nenhum Nele Ok Então Entrada Da Bobina E Saída Da Bobina Ou Seja Entrada Da Bobina Os Dois Fios Que Vem Interruptor E Saída Aqui E Do Outro Lado Mesma Coisa Do Outro Lado Fio Que Vem Do Interruptor Aqui O Fio Que Vem Da Nossa Tomadinha O Azul Claro Quando É Acionado Passa Continuidade Para Esse Azul Aqui Que É O Fio De Entrada Da Bobina Esse Azul Aqui Ele Percorre Toda Essa Bobina E Sai Aqui Nesse Fio Marrom Ou Seja Esse Fio Azul Ele Tem Que Dar Continuidade Para A tua Bobina Não Está Aberta Tem Que Dar Continuidade Com Esse Fio Azul Aqui Esse Fio Marrom Com Esse Fio Azul O Multimor Deve Apitá Tem Que Fazer Isso Apitou É Porque A tua Bobina Não Está Aberta Então Fio Azul Claro Vem Da Nossa Rede O Interruptor Aqui A Microchave É Acionado Ele Passa Continuidade Para Esse Fio Azul Escuro Esse Fio Azul Escuro Percorre A Bobina E Sai Aqui A Saída Dele Esse Fio Marrom Esse Fio Marrom Quando Essa Chave Switch É Desacionada Ele Passa Continuidade Para Esse Fio Vermelho Que Leva Continuidade Para Esse Fio Amarelo Aqui Aonde Esse Fio Amarelo Alimenta A Escovinha De Carval Ok Eu Acredito Que Ficou Bem Claro Agora Vamos Ver Então Como Que A Gente Elimina Essa Chave Aqui Essa Trava E Faz A Ligação Direta Caso Você Precisa Beleza Vamos Ver Então Vamos Ver Como Que Você Elimina Essa Trava Aqui Essa Trava De Segurança Que Ela É Danada Para Dar Problema Ok Igual Eu Comentei Para Vocês Lá No Início Ela Acontece Muito De Quebrar Esse Acionador Essa Aste Dela Aqui Em cima Ou Acontece Dela Perder Os Contatos De Uma Dessas Micro Chave Aqui Ok Acontece Demais As Vez Pode Acontecer Dela Dar Problema E Você Fez O Teste Se Ela Dá Problema O Seu Multiprocessador Também Não Vai Dar Nem Sinal Fica Total No Perante Fez O Teste Viu Que O Momento Você Consegue Usar Normalmente Fazendo A Ligação Direta Qual Que O Cuidado Que Você Tem Para Fazer A Ligação Direta Deixa Eu Só Mostrar Aqui Para Vocês Se Você Eliminar Ela Né É Essa Trava De Segurança É O Seguinte A Função Dela Aqui É Para Quando O Litificador Por Exemplo Se Ele Tiver Na Tomada E Você Ligar O Interruptor O Acionamento Das Micro Ali Fazer Isso Beleza Então A Função Dela É Isso Por Exemplo Se Estiver Ligando Direto Aqui Estiver Na Tomada Pode Tem Que Ter Cuidado Se Acaso Vim Alguma Criança E Fazer Isso Tentar Ligar E Colocar A Mão No Arraste Aqui Acontece De Machucar O Dedo Pode Que Quebrar O Dedo Aqui Então O Cuidado Que Deve Ter É Isso Se Quer Eliminar Essa Trava Tem O Costume De Sempre Tirar O Teu Multiprocessador Da Tomada Porque As Vezes Sem A Trava Você Pode Deixar Lá Não Vai Estar Com Copo Normal Sem O Copo Eliminou Isso Sem O Copo Ele Vai Funcionar Aí Vem Pode Ser Que A Criança Vem Aperta E Coloca A Mão Aqui Em Cima Do Arraste Machuca O Dedinho Ok Então Essa É A Função Dela Então Vamos Lá Vamos Ver Então Como Que A Gente Elimina Ela Primeiramente Vamos Deixa Eu Deixar Ele Aqui Ele Está Na Posição Desligada Eu Vou Não Tenta Fazer Do Modo Que Eu Vou Fazer Aqui Para Testar Que É Perigoso Cortando A Mão Aqui Nessa Vento A Dele Apesar De ser De Plástico Mais Corto Ok Eu Vou Estar Ligando Aqui Só Para Fazer Um Testo Para Vocês Vou Ligar Aqui Vou Deixar Ele Na Posição Ligada Deixar Na Velocidade É Baixa Para Ele Não Arrancar Tanto E Vou Alimentar Ele Aqui Mas Ele Não Vai Funcionar Por Caio Da Trava Vou Alimentar Vou Vou Alimentar E Vou Segurar Ele Não Estou Relando A Mão Está No Arrasto Relar A Mão Que Machuca E Não Tem Nenhum Fio Relando Na Ventuinha Minha Mão Não Está Longe Da Ventuinha Só Vou Abaixar Aqui Para Vocês Vê Funciona Olha Olha Está Vendo Quando O teu Carvão O teu Carvão O Coletor Do Induzido Está Em Curto Dá Aquele Pipoca Aquele Monte De Faísca Quando Faísca Que Dá No Pé Do Carvão É Absolutamente Normal Isso Não Quer Dizer Que O Induzido Está Em Curto Só Quando Dá Aquela Faísca Que Chega Encontrar Um Lado Com O Outro Deixa Eu Ativar Aqui Para Vocês Verem Beleza Então Tem Que Apertar Para Ele Ligar Agora Vamos Ver Então Deixa Eu Desligar Ele Aqui Está Desligado Vamos Ver Como Direto Então Ó Eu Vou Cortar Esses Fios Aqui Mas Depois Eu Vou Emendar Tudo Bonitinho Aqui Novamente Vou Colocar Esse Termo Retrátil Para Ficar Um Acabamento Perfeito Que Esse Daqui É Da Cliente E Não Tem Defeito Na Parte Elétrica Não Posso Deixar Aquelas Emendas Tudo Feia Para Ela Que Estou Usando Para Fazer O Vídeo Para Estar Explicando Para Vocês Mas Eu Vou Deixar Perfeito Novamente Aqui Para Ela Ok Então Vamos Cortar Aqui Vou Cortar Todos Esses Fios Para Vocês Entender Vou Cortar Aqui Deixa Eu Desencapando Eles Esse Azul Esse Azul Aqui Eu Vou Fazer Aqui Para Vocês Entender Bem Senão Pode Ser Que Alguém Entenda Como Eliminar Essa Trava Aqui E Muita Gente Pode Precisar Disso Porque Essa Trava Ela Dá Muito Problema Beleza E Com Amarelo Aqui Beleza Soltei Todos Os Fios Aqui Esse Fio Vermelho Que Eu Falei Para Vocês Aqui Que É O Que Vai No Meio Aqui Não Tem Utilidade Ok Não Tem Precisão Fazer Ligação Nenhuma Com Ele Ou Se Você For Retirar A Chave Fora Você Pode Cortar Ele Aqui E Passa Uma Fitinha Que Deixe Aqui No Cantinho Isola Ele Não Precisa Fazer Nada Com Ele Ou Se Você For Cortar O Fio Deixar Trava No Lugar Certinho Pode Deixar No Lugar Do Que Está Aqui Que Ele Não Vai Interferir Em Nada Do De Que Que Está Aqui Então Retiramos A Chave Fora Não Vou Cortar Esse Vermelho Aqui Que Ele Não Interfere Em Nada Mas Poderia Cortar Aqui Não Tinha Problema Tá Ó Então Como Que A Ligação Aqui Para Eliminar A Travinha De Segurança Aqui Ó Como Eu Falei Para Vocês O Fio De Alimentação Dessa Bobina É O Fio Azul Escuro Você Pode Pegar Aqui Ó O Fio Que Vem Aqui Da Nossa Tomadinha O Outro Né Que É Esse Azul Claro Tá Vendo Que Um Marron Que Vem Da Nossa Tomadinha É O Que Passa Pelo Interruptor Que O Interruptor Faz O Controle De Velocidade Que É Da Outra Bobina Aqui Ok E Esse Daqui Que Vem Para Essa Bobina Que Passa Pela Nossa Travinha Aqui Ó Ó Emendei Aqui Beleza Deixa eu Colocar Aqui Que Eu Não Vou Nem Isolar Eles Agora Que Depois Eu Tenho Que Voltar Tudo No Lugar Novamente Né Ó Beleza Então No Caso Aqui A Bobina Já Vai Ser Alimentada Quando Colocar Na Tomada E Ligar Aqui O Interruptor Ok Aí O Que A Gente Faz Aqui Ó Ó Como É Simples Fio De Entrada Da Bobina O Marrom É O Fio De Saída Da Bobina Ou Seja Ele Apita Marrom Com O Azul Fio De Entrada Fio De Saída Olha lá Beleza Então O que A gente Tem Que Fazer Pegar O Fio Que É De Saída Da Bobina E Emendar Direto Aqui No Fio Amarelo Que É O Fio De Entrada Aqui Da Nossa Escovinha De Carvão Só Isso Você Já Elimina A Trava E Ele Já Funciona Normalmente Vamos Colocar Aqui Com Isso Está Entrando Aqui A Corrente Na Bobina Está Saindo No Fio Marrom E Já Está Vindo Aqui E Alimentando Carvão Pelo Fio Amarelo Ok Aqui Já Pode Ela Já Não Tem Mais Utilidade Só Vou Colocar Ele Aqui Na Posição Ligada E Vou Desligar Minha Chave Aqui Do Meu Painel Para Eu Segurar Na Mão Colocar Na Tomada E Ligar Para Vocês Verem Está Na Velocidade É Aqui Está Na Velocidade 1 Deixa Eu Ver Se Os Fios Está Tudo Longe Normal Não Tem Nenhum Fio Encostando Aqui Minha Mão Não Está Em Nenhum Dos Contatos Elétricos Não Estou Relando A Mão No Arraste Que Pode Machucar Beleza Só Dar Uma Ligadinha Para Vocês Verem Beleza Perfeita Beleza Agora Vamos Colocar Na Velocidade Máxima Para Vocês Verem Que Funciona Tudo Normal Aqui Eu Coloquei Na 1 Agora Vamos Colocar Aqui Na Máxima Pegar Aqui Novamente Vamos Verificar Se Não Tem Nada Encostando Aqui Minha Mão Está Longe Não Está Relando Aqui Normal Vamos Ligar Na Velocidade Máxima Dele Está Belezinha Normal Tirar Aqui Novamente Depois Eu Vou Ter Que Voltar Tudo Aqui Novamente No Lugar Para Cliente Que Eu Só Fiz Aqui Para Demonstrar Para Vocês Então Está Aí Galera Acredito Que Esclareci A Dúvida De Vocês Viram Como Que É Bem Simples Apesar De Ter Bastante Fio Aqui Vocês Viu Que Não Tem Segredo Nenhum A Gente Vai Trabalhar Apenas Com Dois Fios Dela O Fio Que Vem Da Rede O Fio 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 Carvão Bem Simples De Fazer E A Ligação Direta Eliminar Essa Trava De Segurança Dela Só Tem Que Ter Depois Os Devidos Cuidado Para Fazer O uso Ok Então Está Então Galera Vamos Finalizando Então Esse Vídeo Por Hoje Eu Não Vou Filmar O Montando Ele Novamente Porque Senão Fica Muito Grande O Novo Que Essa Chave Está Funcionando Beleza Espero Que Tenha Esclarecida A Dúvida De Vocês Mas Se Ainda Tiver Ficado Alguma Dúvida Só Deixar No Campo De Pergunta Logo Abaixo Que Sempre Que Sobra Um Tempinho Eu Respondo Todas Não Deixo Nenhuma Sem Responder Se Acaso Vocês Precisavam Dessas Travas De Segurança E Não Tiver Conseguindo Encontrar Eu Tem Essas Daqui São Usadinhas Mas Está Testada Funcionando Absolutamente Normal Interruptor Também Mesma Coisa Interruptor Completinho Tem Uma Bobina Dela Completinha Essa Daqui Foi De Uma Que Que Queimou O Induzido A bobina Está Filezinha Não Está Queimada Se Precisar De Algumas Peças Está Usada Mas Eu Dou Garantia Normalmente Que Está Testado E Funcionando Normal Se Precisar Deixe No comentário Que Eu Faço Anúncio No Mercado Livre Com Preço Bacana Ok Porque Às Vez É Difícil Achar Esse Tipo De Interruptor Novo Para Comprar Essas Travas Não São Coisas Fáceis De Achar Novo Para Comprar No Mercado Livre Não Ok Então Por Hoje É Só Vamos Finalizando Essa Aula Então Hoje Eu Ensinei Para Vocês A Gente Está Fazendo Todos Fazendo Ligação Direta Fizendo Teste Na Bobina No Induzido Tudo Aí E É Isso Daí Então Se Você Ainda Não É Inscrito No Canal Não Perca Tempo Clica No Botão Logo Abaixo Se Inscreva Ative Sininho De Notificações E Deixa Marcado A Opção Todos Para Você Não Está Nunca Perdendo Nenhum Vídeo Nenhuma Novidade Como Essa Aqui E Muito Obrigado Para Você Que Deixou O Seu Joinha Ok JM Soluções A Sua Melhor Opção Um Abraço E Até A Próxima Meus Amigos